Oi gente linda que acompanha o canal, para quem não me conhece, eu sou Marcia Silva. Hoje eu estou aqui para falar para vocês de 10 coisas que eu não faço mais e que mudou a minha vida, melhorou a minha vida de todos os aspectos. A primeira coisa que eu não faço mais, relaxar o meu cabelo, fazer alisamento no meu cabelo. Gente, já vai para mais de 5 anos que eu não faço isso. Foi maravilhoso, porque não tive a preocupação mais de fazer escova no final de semana. Se tinha salão marcado, apesar que era eu mesma que fazia, mas tinha que fazer, passar a chapinha. Era um tempo ocupado a mais e eu também queria buscar as minhas raízes e assim fiz. Isso eu não faço mais e foi maravilhoso. Este é o quarto corte da transição. Este é o quarto e último corte da transição, porque eu cortava, ele crescia, mas não tinha aquele cacho definido. Agora está como eu quero. Agora eu vou começar a fazer um tratamento de crescimento e está maravilhoso. Gente, a segunda coisa que eu não faço mais, porque foi uma pequena pressão e depois eu me acostumei e me libertei. Foi usar salto. Não uso salto mais há muitos anos, há muitos anos mesmo. Ainda bem que eu sou alta, não sou contra os baixinhos, mas eu já não preciso nem colocar um saltinho. Eu tenho uma sandália de salto, mas é porque ela é ortopédica. Mas eu salto o fim, não uso mais. A terceira coisa que eu não faço mais, gente, ficar correndo atrás das coisas com aquele desespero, com aquela ansiedade. Não, se eu tenho que adquirir uma coisa, fazer uma coisa, eu vou com calma. Analiso, penso, tento. Se eu ver que for ruim para mim, eu não continuo. Se eu ver que eu posso, posso ter a possibilidade de conseguir, eu vou. Mas não fico correndo atrás daquilo com desespero, não. A quarta coisa, gente, não uso o pouco apertada mais. Há muitos anos, aliás, nunca gostei. Não uso mesmo, fico desconfortável, fico chateada, fico mal. Além de me machucar e doer meu corpo muito, roupa apertada. E aí eu não uso mais, já tenho muitos anos. Adoro roupa larga, vestido larga, calça pantalona. Amo tudo larga. A quinta coisa que eu não faço mais... Gente, eu tô olhando aqui porque tem um roteiro aqui. A quinta coisa que eu não faço mais é ficar me culpando das coisas que aconteceram no passado. Não faço isso mais, não me culpo mais. Foi uma libertação. Eu passei a dormir melhor porque antes eu deitava, ficava pensando, rimboendo aquilo, né? Pensando, pensando, pensando. Hoje eu não faço isso mais, gente. Hoje eu não me culpo mais. Me liberto, não fico trazendo memórias do passado pro meu presente. Não faço isso mais. Não faço o mesmo. A sexta coisa que eu troquei, eu que troquei, a reclamação pela gratidão. Gente, você fica reclamando. Você tá trazendo aquele sofrimento pra você de novo. Você fica se inferiorizando. Você fica achando que tudo tá mal e você fica mal. Você fica desperdiçando energia. Aí o que eu fiz? Eu troquei a reclamação pela gratidão. Não é que eu ficava reclamando. Isso não pode, isso aconteceu por quê, por quê comigo. Não, não é isso. Eu, às vezes, eu questionava. Porque toda a vida eu tive a cabeça muito boa pra essas coisas. Depois, então, que eu passei a estudar o autoconhecimento, então, aí que mudou mesmo os meus pensamentos, as minhas atitudes. Então, eu troquei a reclamação pela gratidão. A sétima coisa, gente. Gente, não ligo pro que as pessoas pensam ou falam de mim. Não ligo, não tô nem aí pro que elas falam e pensam. O que eu faço, qualquer coisa que eu faço na minha vida hoje em dia, antes é muito bem pensado e calculado. Se deu errado, eu vou bancar. Se deu certo, pichei que eu vou bancar mesmo, porque é muito bom pra mim. Então, eu não ligo. Não ligo o que as pessoas falam ou pensam. Que se danem. Não ligo mesmo. Isso eu não faço mais. Não digo, ah, mas será o que fulano vai pensar? Será o que vai? Não, não faço isso mais. Pensei, realizei aquilo, banco. Certo ou errado, eu banco. A oitava coisa que eu não faço mais, gente. Não tenho pressa pra mais nada. Pra mais nada. Não tenho pressa pra arrumar casa. Não tenho pressa pra arrumar cozinha. Não tenho pressa pra lavar roupa. E também não fico calculando, não. Não fico fazendo aquele roteiro pra mim fazer essas coisas. Não, não faço isso mais. A hora que eu tô bem, eu vou lá e arrumar cozinha. A hora que eu tô bem, eu põe minha roupa pra lavar. A hora que eu tô bem, eu vou arrumar minha casa. Mas minha casa tá limpinha, gente. Tô bonitinha. É, e eu, eu... A hora que me dar na telha, eu vou mexer nas minhas plantas. Vou mexer na minha horta. Então, eu não tenho pressa pra mais nada. A não ser uma coisa que é de hora marcada. Aí não tem jeito, né, gente? Mas eu não tenho pressa pra mais nada. Eu não canso minha mente mais. Eu não canso meu corpo mais. A nona coisa que eu não faço mais, gente. Eu já fiz tanto quando eu era mais jovem. Dieta. Eu já fiz a dieta do sol, da terra, da lua, do mar, do fulano, do ciclano. Tudo quanto for dieta que vocês imaginaram, eu já fiz a dieta do nada. Já há muitos anos, há muitos anos, eu vi uns 10 anos pra cá, eu faço reeducação alimentar. Como é a minha reeducação alimentar, gente? Não é que eu deixo de comer as coisas, não. Eu tirei algumas coisas de... Eu diminui, aliás. A única coisa que eu tô tirando mesmo é a gordura, que eu tenho preferência pro óleo de coco, eu tenho preferência pra esses outros, os óleos mais naturais, pra cozinhar, na salada, essas coisas assim. E o açúcar que eu estou tirando devagar, hoje eu uso, mascaro, demerara, adoçante, adoçante estéril. É o que eu tiver. Aí eu fico alternando com essas coisas, mas se eu tenho, eu não vou usar aquele. Então, é... Eu não faço mais dieta. E se eu, assim, o meu estômago já acostumou tanto com o meu jeito de alimentar, porque o dia que eu como uma coisa pesada, o final de semana que faz uma coisa pesada, meu marido gosta muito de cozinhar, então ele faz as coisas. Pra ele não tem dia, nem de semana, nem do mês, nem sabe? Deu na telha, ele fazia um feijão tropeiro, fazia alguma coisa, ele faz. Aí o meu estômago reclama. Imediatamente vem a diarreia, por quê? Porque tem algumas coisas lá na peça que tem quando tem muita gordura. Então eu não faço dieta mais. E a décima e última coisa que eu não faço mais é jantar. Isso já tem mais de 10 anos que eu não janto. Não sinto falta. Nem lembro da janta. À tarde eu faço um galzinho de avi, às vezes eu nem faço com leite, faço com água. Isso, eu me sinto muito bem. Gente, mas mudou a minha vida depois que eu parei de fazer essas coisas. E, aliás, não é só isso que eu parei, não. Tem muitas outras coisas que eu parei e vim tirando mais coisas que eu parei de fazer. Nossa, mas tem tanta coisa que a gente precisa parar de fazer, né? Mas quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Dê seu like. E gratidão, viu gente? Gratidão por vocês estarem aqui. Eu fico muito feliz quando eu solto um vídeo que todo mundo lá e vê, faz pergunta, interage e isso é muito bom. Beijo no coração de todos. Eu vou trazer mais coisas. Eu acho que eu vou trazer agora as coisas que eu preciso cuidar hábito. Beijo no coração de todos. Beijo no coração de todos. Beijo no coração de todos. Beijo no coração de todos.